A razão De programações evangelísticas Coisas de uma época em que Sair da igreja era mais difícil Hoje quando a gente fala de eventos O meio mudou muito Existem muitos eventos Muitos acontecimentos Mas vocês são de uma época Que pegar instrumento e levar pra fora Era uma luta, era uma batalha E eu queria que vocês falassem sobre isso Sobre essa essência Que Deus colocou no ministério de vocês De evangelizar Se ainda existe isso Se existe um inflamar nesse sentido No coração do nova geração e de vocês Quando a gente fala de 20 anos atrás A gente vê dificuldade em equipamentos Hoje em dia os equipamentos importados Estão aí na mão de todos Todo mundo tem acesso Mas você ver um zoom Já era uma coisa fantástica Eu me lembro a primeira vez Que eu vi uma guitarra Gibson Eu não sou guitarrista A primeira vez que eu vi uma guitarra Gibson De verdade, eu me lembro Eu falei, cara, ela existe Já que o Lincoln já falou de marca Então deixa eu falar Acho que eu lembro Quando a Ezequiel adquiriu a guitarra Golden Aquilo já foi fantástico Eu paro pra pensar nisso hoje E falo, meu pai, que isso Eu tive uma Golden Acontecia muito lá em Engenharia Pedreira Uma época que havia a necessidade de se juntar A galera se juntar Então não tinha muito essa coisa A gente, a juventude Quebrava um pouco esse paradigma de denominações Legal Que hoje não, mas antigamente era muito fechado isso E se juntava Presbiteriana, Batista Batista tradicional Assembleia de Deus Com Brasil para Cristo E houve uma época Não sei se o Nathanael lembra disso Que a gente arrastava equipamento Depois do culto Ia pra praça Que legal Colocava lá e fazia mais um som Maneiro Rolava mais um som na praça E tal O pessoal curtia A gente fazia Promovia segundões em pizzarias Que legal A pizzaria abria portas pra gente E a gente montava som Isso eu estou falando da juventude em geral Mas a banda Nova Geração Participou de um evento desses Onde foi mais ou menos na época da Eco 92 Pós Eco 92 Sim, sim E o programa A programação era chamada SOS Vida É confiável Então a banda Nova Geração Se juntou com a galera lá Que já estava fazendo esse evento Se juntou E justamente nessa época É que eu entrei na banda Legal Bacana E o foco Como você falou O foco de evangelizar Pra uma banda Assim Tocar assim É Num localidade Por exemplo Em Rio de Janeiro Que é uma cidade dormitória Era muito complicado Porque as pessoas chegavam Do trabalho E não dormiam Porque no outro dia Tinha que trabalhar E vir no centro Evangelizar nesse tempo As pessoas paravam ali Pra receber um pouco Legal O que nós queríamos passar Primeiramente de estilo De musicalidade E segundo Da palavra Porque o nosso foco Sempre foi evangelizar Assim como hoje Apresentar Jesus Nosso projeto Para as pessoas A gente está caminhando Para o final Eu queria ouvir de vocês Eu acho que vocês Têm toda a autoridade Pela maturidade de vocês Eu me sinto muito à vontade Em conversar com vocês Porque eu sou desse Não vamos revelar a idade Obrigado Eu sou dessa luta Dessa caminhada Já de muitos anos E as vezes a garotada Quer as coisas Sonha com as coisas E acha que as coisas São muito fáceis Parecem E vai acontecer imediatamente Exatamente E muita gente A gente percebe Que desiste pelo meio Da trajetória Abandona e tal E as vezes A questão do chamado A questão daquilo Que Deus reservou Fica engavetado Fica as vezes Esmurecido E eu queria que vocês Dessam um depoimento Nesse sentido Uma palavra final De incentivo De motivação Para a galera Que nos assiste As vezes está envolvida Com o ministério de louvor Está compondo Está se envolvendo com banda Queria tipo Uma palavra final Tipo de Um levante No sentido de É por aí A gente é Prova viva De que Deus É com a gente Fiquem à vontade Nesse sentido E mais uma vez Obrigado pela presença Do Nova Geração EP Amém Muito obrigado Na verdade A gente pensa assim Se for observar bem Eu não sou compositor Não sou compositor Mas eu tenho músicas De 1994 Guardadas Esperando um momento Músicas que veio Escrevi Escrevi E aguardei Esperei Esperar não é fácil Para ninguém Só que o seguinte Você tem duas opções Ou você desiste Ou você continua insistindo Naquilo Que Deus te prometeu Se você tem uma promessa Tudo que você tem que fazer É esperar É aguardar Por quê? E continuar trabalhando Porque Você pode perguntar Para mim Você já Desistiu? Já pensou em desistir? Várias vezes Não uma vez Várias vezes E o que te manteve Até agora Sinceramente Foi a graça de Deus A graça de Deus Que vai te levando Vai te sustentando Porque por você mesmo Você de repente até para Você fala Pô, não aconteceu Vai acontecer quando? Estou esperando Espera um pouco mais Continua trabalhando Continua apurando o seu som Continua cantando Continua limpando Sua voz Continua tirando Seus links Continua estudando Não é isso Com certeza Eu tenho para falar Para vocês É o seguinte Não é dos fortes A vitória Nem dos que correm melhor Mas dos fiéis Sinceros Porque o Ligo acabou de falar Que foi do chamado E ministério Quando fala de ministério Mostra de todos As pessoas Todos os profetas Que foram chamados Tiveram um chamado Na Bíblia Eles não desistiram Eles não passaram Por luta Eu sei que muitas das vezes Nós queremos o melhor som Nós queremos chegar a um ato Você fala bonito Da sonorização Nós queremos chegar No ápice da compolição Mas nós temos que entender O seguinte Que o chamado não é nosso Quem chama é Deus E quando ele chama Às vezes O mais simples É o mais bonito E às vezes O mais belo Se torna algo Que de repente Não vai alcançar os corações Vontade de existir Claro que nós tivemos Vontade de existir Mas não podemos parar Por causa de uma coisa chamada Uma coisa relacionada Ao chamado Então Não é simplesmente o som Do nova geração É simplesmente aquilo Que Deus propôs De dom Para nos entregar E nós levarmos E entregarmos Às pessoas Que realmente precisam Nós somos espelho Nós somos espelho Não é isso? É verdade Então a gente Fica muito feliz Porque com toda a luta Nós subimos Podemos também Suportar as barreiras E ultrapassar elas Então fica assim Dá aqui Um relatório A todos que estão nos ouvindo Nesse momento Desistir jamais Não pode desistir Por mais que seja a luta Não desista Que no final de tudo Deus tem uma coroa Para cada um Amém Legal Agradeço Nova geração Muito obrigado Pela presença de vocês Obrigado Deus abençoe muito Deus abençoe muito Um abraço Obrigado Valeu A gente fica por aqui A gente vai com mais musicalidade Dessa galera feríssima Nova geração EP Se liga aí Super valeu E tchau tchau Legal Obrigado pela sua companhia Muito obrigado A galera do Nova geração E em especial Marco Aurélio Em especial Nathanael Um abraço aí Para o Ezequiel Um abraço Para o Fernando Conceição A galera toda envolvida Com Nova geração EP Muito obrigado Pelo carinho Pela presença de vocês E para vocês que nos assistem A gente se encontra amanhã Se Deus quiser É sempre muito legal Estarmos juntos Legal O que eu me lembro A gente vai ficar com uma canjinha Do Nova geração Mas o que eu me lembro Desse papo assim O que marcou Nessa conversa É exatamente esse lance Da perenidade de muitos anos Envolvido num chamado ministerial Do qual a persistência É algo fundamental Para que possamos desfrutar Das promessas do Senhor Jesus Na nossa vida A gente vê uma galera que luta Essa galera do Nova geração Uma galera que está na estrada Há muitos anos Uma galera que às vezes A galera de uma forma geral Não conhece Mas que tem uma musicalidade Muito bacana E fazendo um trabalho De evangelização Muito de Deus E aquilo que é precioso Tendo sido mantido A base do esforço Da batalha Da luta E sempre na expectativa Na esperança De que o Senhor De que o Senhor Vai justamente trazer A premiação O consolo O conforto E é muito bacana Quando a gente desfruta disso Eu vi isso na vida dos meninos E eu espero que o Senhor Também conduza A sua vida ministerial Às vezes A gente tem expectativas Que as coisas aconteçam rápidas Mas elas têm um tempo E esse tempo Às vezes não é O nosso cronológico É o cairose de Deus Aguarde no Senhor Confie Que as promessas Que Ele tem para a sua vida Serão realizadas Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau Quero procurar E encontrar A felicidade Que muitos já tem Me disseram que Só Jesus Pode dar A alegria Em sempre estar sorrindo E o vazio Completar Basta somente A Cristo aceitar Solidão Pra longe vai Quando o coração Decide encontrar A razão De um viver melhor De um viver melhor É Jesus Pode tudo transformar Solidão Pra longe vai Quando o coração Não decide Decide encontrar A razão A razão De um viver melhor É Jesus Que pode tudo transformar É Jesus Que pode tudo transformar É Jesus Eu quero mais Eu quero mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 Paz de Deus De um viver melhor De um viver melhor De um viver melhor berço